Já está disponível a camiseta do canal do Alemão, é isso mesmo! Modelinho feminino, baby look, modelo masculino Comprou a camiseta, ganhou um adesivo Pague com cartão de crédito dela, pelo PagSeguro E comprou a camiseta do canal do Alemão, ganhou um salve no vídeo Se for aqui da região, eu mesmo vou entregar E aí rapaziada, bora tomar uma chuva Vem com nós, que o bagulho está louco hoje Está acabando o mundo e eu estava trabalhando São quase 10 horas da noite Eu estava trabalhando, o mundo acabando aqui fora E eu nem podia participar do fim do mundo Trabalhando Agora estamos saindo Estamos saindo numa chuva desgraçada Estou com a viseira escura Eu achei que eu ia sair às 6 horas, ia estar de dia ainda Então eu não estou enxergando nada Não dá para abrir a viseira Porque chove na cara Não dá para fechar Porque eu não enxergo nada Está fácil, está fácil Vamos rezar para essa Ricardo Jafé não estar alagada Porque normalmente alaga A chuva foi forte Acabou energia em vários lugares Inclusive aqui, está tudo apagado Rapaz, o bagulho está louco Estava lá no trampo, mó correria Pua, apagou a energia Caramba, mano Aí atrasou mais ainda os bagulhos É foda As guardinhas de trânsito aqui na frente Eu com a viseira escura à noite Devagarzinho Porque nessa chuva todo cuidado é pouco Nossa, não dá para abrir a viseira Caralho, mano Está foda Só abaixar a viseira interna de sol Não, fica pior É, sexta-feira 13 Não podia ser melhor Calma, tio Eu aqui Come faixa não Que da hora Já enfeitado para Natal Ragazo Isso, aí o farol ainda fecha para ajudar Muito perigo Essas faixas brancas na chuva O bagulho vira um sabão Deixa eu limpar a câmera aqui Que deve estar toda zoada Na chuva vocês não enxergam nada, né Vocês só ouvem eu falando Preciso achar um método melhor Para não ficar essas gotas na lente Até então Quem me acompanha desde o começo Lá atrás nos vídeos Eu comentei uma vez Que Passar pomada hipoglose na lente Da caixinha da GoPro Ela não acumula essas gotas de água Mas Não é 100% eficaz E eu também não passo Eu falei para passarem Mas eu não passo Ah, eu esqueço Eu não lembro Eu não tenho hipoglose, caralho Eu não tenho criança pequena em casa Para ficar com a bunda assada Eu não vou na farmácia Gastar 20 conto numa pomada Para passar na lente da câmera Não vou, mano Se vocês querem enxergar o bagulho Assiste os vídeos que não está na chuva Infelizmente na chuva Não dá para enxergar mesmo Nem eu enxergo Porque vocês querem enxergar Ai, caralho Nossa, velho Pode ser uma poça Ninho monstro Bem no começo da curva, mano Que perigo Só os relâmpagos monstros também Você é louco Ai, mais poça É da hora que eu vou chegar em casa agora Eu acho que minha mãe não está em casa Maluco Eu vou ter que tirar toda essa roupa aqui Para pegar a chave que está dentro da mochila Nossa, uma preguiça Dá vontade de sentar na porta E ficar esperando ela chegar Só para não ter o trabalho de tirar tudo Só para pegar a chave na mochila É, o bagulho é louco Olha o mano aqui Apagadão aqui na frente ainda Para ajudar Está fácil Já não estou enxergando nada Aí o maluco ainda é todo apagado Caramba, mano É limpa a câmera, limpa a viseira Limpa a câmera, limpa a viseira Está fácil o bagulho aqui Nossa, mano O bagulho está louco Nossa, e agora ainda está coçando meu olho Vai ficar coçando Ai, meu olho Pô, isso é a hora de dar coceira Poxa, ali na reserva 74 quilômetros Já na reserva Puta que pariu Preciso abastecer, mano Vai ficar para amanhã Não abastecer hoje não Mas mó cota que está na reserva Ixi, olha Ai, 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 ai Tome banho Confesso para vocês, mano Além de odiar Andar na chuva Eu morro de medo Eu não confio nesse pneu, não Aliás, não nesse Em qualquer um Até mesmo no carro Para mim, esse bagulho Não vai ter aderência Jamais na chuva Moto, então Que tem Nem ferrando Prefiro não arriscar Andar de boinha Lombada 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 Eita lasqueira Só os relámpagos Só os relámpagos Ah, lembrando Eu devido Aquela abordagem Lá Que os policiais O policial Não vamos falar em nome de todos Porque os outros dois foram de boa Um estava causando Então ele comentou bastante do meu escape Que era proibido Que era irregular E blá 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 Liguei hoje Na loja Da WR Que eu comprei Na rua General Osório A loja própria da WR Fica aí a indicação O atendimento lá na loja Sensacional O atendimento pelo telefone Também Hoje foi Sensacional Liguei lá Pedindo O laudo De ruído Do escape Eles não tinham lá em mãos Mas me passaram o telefone da fábrica Liguei na fábrica Atendimento também excepcional Em menos de 5 minutos O laudo estava no meu e-mail Então estamos já com o laudo do escape Agora qualquer eventual Incheção de saco Vamos assim dizer Temos o laudo do escape Comprovando que é um É um produto Aprovado Legalizado E tudo mais Pesquisei na internet Laudo técnico de ruído De escape Não é um documento Esqueci a palavra Engenheiro Nem um documento judicial Certo? Então num caso aí Judicial Tal Não é um documento Válido Enfim Mas é alguma coisa Já dá pra conversar Pelo menos Com o laudo na mão Então vamos andar sempre com ele Não sei aonde Onde é que eu vou colocar esse laudo? Se eu colocar debaixo do banco Vai chover Vai molhar E vai estragar Eu vou andar com ele na carteira E é isso Então estamos com o laudo Caralho Buraco Porra Na próxima abordagem aí Que falarem do escape Eu mostro o laudo De emissão de ruído Dentro das normas legais Beleza Então Vamos deixar esse vídeo por aqui Agradeço a companhia de todos Peço desculpa aí Pela minha ausência Mas já foi explicado aí Em vídeos anteriores Que isso tá bem complicado Estou gravando Vídeos na medida do possível E Mas prometo Estar sempre presente Pelo menos um videozinho aí Por semana Eu vou tentar fazer Assim que as coisas melhorarem A gente volta naquela Rotina frenética De vídeo todos os dias Beleza? Obrigado pela companhia de vocês Link do Facebook É aí embaixo Valeu Deixa o like no vídeo E até o próximo rolezinho Valeu Fui Ah Não tem ninguém em casa Droga Ah Lá vamos nós Tirar tudo Essa bagaceira aqui Que bosta Beleza Não tem ninguém Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.